It's 5 o'clock in the morning Bom início de fim de semana com a noite da Cidade FM Eu sou a André Rocha, ao telefone está a Rita Correia Rita, já chegaste à Cocktail Team? Eu já cheguei à Cocktail Team É um espaço muito giro, eu já tirei fotografias Vou-te mandar para pôr-os no Facebook É um autentico bar E tem tanta bebida, tanta bebida, tanta bebida Eu estou um bocadinho intimidada Eu com ele já tenho o Hugo Silva Ele é professor aqui na Cocktail Team E vai-me tentar ensinar-me a fazer Alguns Cocktails E eu não sei como é que se chama, mas eu acho que são Umas piruetas assim com os copos Eu vou tentar E nós vamos filmar tudo E pronto Vais então andar com o Shaker no ar? Eu vou tentar andar com ele no ar Eu quero ver isso Então envia-me as fotografias Para o colocar no Facebook da rádio, ok? Combinado Até já A terminar muito bem mais de uma hora de música seguida Pode esperar já pela próxima Eu sou a André Rocha A Rita Correia está armada em um barman Já partiste alguma garrafa? Não Não Mas já vi garrafas para voar Elas não vão ao chão Eu estou aqui na Cocktail Team Em Massamá É uma escola Onde aprendes a ser um barman à séria Estás a ver aquele filme do Tom Cruise Aquele que ela tira as garrafas ao ar Sim Basicamente eu vou tentar fazer isso Está bom? Não Onde está o Hugo Silva Ele acabou de fazer magia Ele não é só barman Ele é mágico Eu vou-te explicar Ele tinha uma garrafa numa mão E na outra um copo E o copo se foi parar no ar Eu juro que é verdade Nós também sabemos que o Gonçalo Câmara Adora morritos, não é? E por isso nós vamos aprender a fazer um morrito Sim, tu estás aí em casa Queres impressionar os teus amigos Como é que impressionas? Ou enfim, quer dizer, eu não Hum, Silva Ele é que sabe Tu tens um livro, não é? É verdade, tenho um livro que se chama 250 Gossels Ou seja, de 250 eu vou pelo menos aprender um Verdade, morrito Morrito Este não é para ti, André Este é mesmo para o Gonçalo Câmara Sim, morrito O Gonçalo pediu especialmente para ele levar Como é que isso se faz? Ok, como é que se faz o morrito? Vamos colocar 4 cl de rum Depois vamos colocar 2 cl de sumo de lima natural 10 gramas de açúcar Mais ou menos entre 10 a 15 folhas de hortelã E depois para encher com água gasificada Parece fácil a teoria Na prática, vamos ver Vamos colocar o sumo de lima Estamos a colocar o sumo de lima dentro do copo Será bem, será mesmo a lima Agora temos a hortelã As 10 folhinhas de hortelã Vamos colocar dentro do copo Ok Vamos depois colocar o açúcar em cima Essencialmente 10 gramas Se custarem assim de docinho Metam um pouquinho mais Essencialmente para saberem Podem usar um pacote de açúcar Um pacote de açúcar devem entre 8 a 9 gramas Está bem, se quiserem ter mais um bocadinho Podem colocar Depois há o segredo aqui Em vez de massacrarem a hortelã Ok Devem espalhar o aroma da hortelã Pela parede com a ajuda de uma colher E açúcar não é amarelo Porque eu penso que essas vidas têm sempre açúcar amarelo Este não é amarelo Não, não é amarelo É açúcar branco Ok Que se usa Que é o que tem muito sabor Mas se quiserem podem usar açúcares aromatizados De paunilha De laranja De limão Agora já está misturado Não é? Cheira bem Continua a cheira muito bem Vamos colocar o rum Ok Sensivelmente 4 centilitros de rum Mas eu não coloco o rum de uma maneira normal Isto há garrafas a voar Sem cair ao chão E é toda uma magia Isto não é só colocar já Tipo vou pescar a garrafa e meto no copo Não Não, nada disso Podem colocar gel picado Já Para ficar mais fresco Ok E agora depois Mexer outra vez com a ajuda da colher Vamos até abaixo Até lá ao fundo do copo Já estamos lá em baixo Para mexer como podem ouvir Está ouvindo bem? Ouvi-se, ouvi-se André Sim E agora vamos colocar Então a nossa água gasificada É o toque final? É o toque final Coração e tudo Um raminho de hortelã Mexam novamente Depois de colocarem a água gasificada Para puxarem as folhas de hortelã para cima E depois colocam um raminho de hortelã Dentro do copo E se quiserem Como é que fica muito bonito Colocar um gomo De lima no rebordo do copo Como é que fazem isso? Fazem o gomo Depois cortam a meia Até chegar à casca E colocam nos lábios O copo É toda uma ciência E voilà Depois disto As tuas festas vão ser outra coisa Tu próprio vais ser o barman Já a seguir podes contar com ele Bruno Mars com Marion Na Cidade FM Estás muito bem com a noite da Cidade FM? Eu sou a Andréa Rocha E tu queres brilhar na tua festa E seres tu o barman da festa E preparaste tu os teus coquetails É onde está então a Rita Correia E é agora que ela vai começar a partir copos Não, eu não vou partir copos Mentira Eu vou partir o meu cocktail team Com o maior e melhor barman do mundo É o Hugo Silva Ele está contente quando eu disse isto Mas é mesmo verdade Ele já fez copos voarem E levitarem E agora O que é que vai passar aqui? Agora vamos fazer aqui uma cascata Cidade FM Que vai ser uma cascata Com um bloco da sal Vodka Ok E depois aqui mais um segredozinho Que vai vir naquele container Que depois vocês têm que ir ao Facebook ver E vamos agora vertê-la Ok E outra Tem banana para ser o amarelo Ou seja, é azul e amarelo As cores da tua rádio Estão aqui doze copos, não é? Doze copos Então, para lá Como é que isto vai ser? Vamos empurrar agora doze copos Já vamos em quatro Seis Oito Oito Isso não cai Vamos ver E doze Ou seja, uma torre de doze copos de vidro Um azul Outro amarelo Assim E agora O que é que está aí dentro? O que é o segredo? É um líquido Uma brisa Não sei o que é que está ali E está a escorregar por toda a torre Dos doze copos Agora Vamos usar Mais um pouquinho de vodka Óbvio Vamos usar Agora Assim Não fica tão neutra É que os copos abanam Mas não caem Mas eles estão a ficar pesados, não é? O Hugo está a fazer equilíbrio Com doze copos na mão Só com uma mão? Isto está muito agressivo Doze copos Cheios de bebida lá dentro Numa torre Tudo em simultâneo Vamos ver O que é que acontece E não cai Os copos estão virados Ah E estão a verter todos Para copos Outros copos Ou seja Isto é quase uma É mesmo uma cascata Uma cascata de doze copos De bebida Uns amarelos Outros azuis Ou seja Era a mesma cascata E está a face Doze copos Todos numa mão Viras assim De um lado E depois tens outros Doze copos Em pé No balcão E ficaram cheios de bebida E nenhum caiu Foi receita de morrito Agora cascata Cidade FM E tu podes ver tudo No Facebook da tua rádio Já seguirá David Guetta Para ouvires na Cidade FM Estás oficialmente a entrar Em fim de semana Com a noite da Cidade FM Andréa Rocha E Rita Correia contigo Rita Continuas a aprender Coisas sobre Cocktails E para o pessoal Brilhar nas festas Não é? Tu que estás aí em casa Queres emocionar os teus amigos E o que é que tu fazes? Fazes assim Sei lá Uma caipinha mal feita Não é? Pois isso agora acabou Nós viemos até a coca Estou aqui com o Silvio Ele é um dos maiores Barmans dos portugueses E que será do mundo E agora vamos aprender A fazer um Daiquiri à séria Não é? O que é que tem um Daiquiri? O Daiquiri Já que estamos na base de rum Tem rum Sume de lima E xarope de açúcar Agora lá então Vamos experimentar Como é que isto se faz? Vamos então pegar Um rum Ok Vamos verter Sensivelmente Neste caso Que estamos a usar Taça dupla Que leva 24 centilitros Vamos verter 6 centilitros de rum Ok Mais uma pirueta E vamos embora 1, 2, 3 É que lá está Não é só uma garraça Para dentro do copo É uma garraça Que dá 20 salvos no ar Depois vai para dentro do copo Agora estamos a colocar O sumo de lima Sensivelmente vamos colocar 3 centilitros de sumo de lima Ok Portanto uma lima espremida Uhum Estamos aqui então a espremer Já a espremendo da lima E agora falta O xarope de açúcar Ok Que temos aqui E vamos usar Mais uma pirueta Com xarope de açúcar Está a voar pelo ar Neste momento E agora vamos colocar então Gelo Tudo dentro de um shaker Shake, shake, shake Ai agora estou a fazer o shake, shake, shake Espera aí E agora há que se agitar Olhem só o barulho Olhem a técnica Só de ouvir Ver se logo está bem Chegará Está tudo shake, shake, shake Já está Ótimo Já misturamos tudo E agora vai então para o copo Se puderem refrescar melhor Ok Por causa do tempo Ótimo de consumo Do cocktail Que é 7 minutos E estamos aqui abertendo E já está Olá Temos o nosso Thai Kid E se quiserem colocar uma duração Colocam no rebordo do copo Um globo de lima Se a pessoa quiser mais ácida É só espremer o globo de lima Para dentro do nosso Thai Kid E posso experimentar? Claro Então peraí Que eu vou experimentar Ai está tão fresquinho Eu só experimentei Andréia Não te preocupes Oi Cuidado com isso Muito mais música Na primeira rádio dos Ísitos Eu sou Andréia Rocha Rita Correia Eu continuo Na cocktail team Aqui vais aprender A ser um barman À séria Eu estou aqui com o Hugo Silva Um dos melhores barmans De Portugal E de quiçá Do mundo E se eu estou aqui Desde as 9 da noite E já aprendi tanta coisa Tu podes aprender muito mais Num dos cursos Aqui da cocktail team Vais ter-te ao Google Escreveres cocktail team E vais ver todos os cursos Que podes entrar e aprender E ser um barman à séria Desta vez Vamos fazer um cocktail Sem álcool Chama-se qualquer coisa como Cumba Cucumba É um nome sexy E isto é para ti Que vais por exemplo Conduzir Que estás a tomar antibióticos Ou que simplesmente Postas álcool E é ótimo para fazeres em casa E impressionares E a família toda Como é que se faz então? Então vamos colocar Dois morangos Dentro de um copo longo Começa bem Depois vamos colocar Um gomo de lima Para termos um grau de acidez Agradável E aquele saborzinho a lima Ok Depois vamos meter Dois centilitros De xarope De pepino Pepino É o cucumbre Cucumbre E agora vamos colocar Dois centilitros De xarope De maçã Verde Ok E vamos macerar Com a ajuda Do muddler Para não dizer Outro nome Ok Para quem não Precisa Nada disso É sei lá É um Um pau Para aplicar Toda a vida Como é que ias dar O nome dele é pilão Ah então pronto É um pilão Um que esmaga A vida toda Ok Agora vamos colocar gelo Muito gelo Ok E depois vamos colocar Um pouco de água Gassificada Ok Se quiserem água lisa Poderão colocar água lisa Ok Isso fica com o picozinho E agora vamos mexer É colorido Tem verde Tem laranja Tem vermelho Vamos a mexer E agora vamos colocar Como coração No rebordo do copo Ou vamos laminar O morango E vamos tocar Dentro do copo Vamos laminar O morango Um morango cortadinho Do lado do copo E está feito Olá Olá Ou seja Não demora quase nada Quanto é bem que isso foi Menos de um minuto Steve Ballock E a dizer-te Que é fim de semana Com este Earthquake People Aqui na primeira rádio Dos Úsitos E a terminar Mais de uma hora De música seguida Eu sou André Rocha Rita Correia Também está por aqui Rita Como é que estão Os coquetails Os copos Os shakers Como é que tu estás? Ou o pilão Que já aprendemos Uma palavra nova Que é um instrumento Para picar A fruta E o gelo Isso mesmo Pronto Eu estou aqui Na Cocktail Team Onde vais aprender A fazer vários coquetails A ser um barman À séria Estou com o Hugo Silva Um dos melhores barmans De Portugal E do mundo E a pergunta Que se faz É Tu estás em casa Queres impressionar os teus amigos Já aprendeste alguns coquetails Mas o que é que tens de ter Obrigatoriamente Em tua casa Para fazer estes coquetails Precisas ter um shaker Precisas ter um medidor Ok Para fazer vários tipos de medições E depois Precisas ter Alguns utensílios Como uma colher de bar O pilão Que é essencial Para nós macerarmos Por exemplo As caipirinhas Mas há várias frutas Para as maceradas Ou então ter Uma liquidificadora Em casa Aquela que nós fazemos Batidos E fazer aí coquetails Bem fresquinhos Para o verão Com gelo lá dentro São extremamente gostosos E também já aprendemos Que não precisamos Só de coquetails Com álcool Também Há coquetails Sem álcool E que são tão bons Eu já aprendi Que ia fazer um Que era tão bom E uma coisa Que eu fiquei aqui A noite toda A pensar É o seguinte Tu percebes muito Destas vidas Destes coquetails Inventas muitos coquetails E quando estás a inventar De certeza que Às vezes ficas assim Um bocadinho alegres Não? Não Normalmente também Nós a do que estamos Do que estamos Como nós vimos aqui Com palhinhas Ok? E daí dá logo Para ver o grau De tessura O grau de acidez O grau alcoólico E daí podemos Fazer vários coquetails Até acharmos Que aquilo está No ponto certo Para servirmos E não bebemos Ou seja Se estás em casa E vais intervenir A os teus amigos Não tens de descobrir Para ficar assim Um bocadinho alegre Antes da noite começar Uma lista cheia De coquetails Que tu já tens Para brilhar Nas tuas festas E a tua banda sonora Deque a nada Com Katy Perry Do One Deck Garua e na cidade Fiam